Agora tá. Vamos lá nenê. Vem tocar assim ó. Vem de perto. Descer essa merda. Senta olho mesmo. O olho nunca foi tão fácil. Não, mas eu queria saber mesmo. A velocidade que a gente passa a passo aqui ó. Aqui assim ó. Passa a milha. Aham. Meu, a pior coisa né, é um sarro que eu meti de meio assim ó. Mas já era né. E que não tem como parar né. Caramba meu. Só pregou. Como é que é meu caramba? Vou parar em cima das lombas de skate. Vai ganhar o caramba. E desce ó. Volcou. Ó, vai junto. Aqui, quatro horas da tarde vai ser no skate. Quais são os teus piores inimigos do skate? Sei lá. Uma gurinha bem gostosa. Oh. Só da hora. Ô meu. Sobe aí. Faz o discreto hein. Não, ele traz. Ele sabe. Nossa, o Rony não é olhar o nego piar com o amagrel dele. O que é que tá instalando os cachorrinhos aí? O amagrel tá seguindo sua porra. Olha o piar. Olha o piar. Tudo pra bom. Tá bom. Bah, não vai no meu aniversário. Meu, acho que, sei lá mesmo. O agulho é adrenalina. Não se compara a nada. Não tem. O que é que eu vou ficar gravando o vídeo toda hora virando. E depois eu vou botar na net, né, meu? Ele virou de f*** a cabeça 3 vezes esse vídeo já. Não fui eu que virei. Não, o dia virou. Não fui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Morte. Deixa um pateta cuidando, né, meu? Claro. Claro, gente. Tá, vou vim da curva. É o seguinte, meu, aqui, ó. Que eu vou abrir em... Um pouquinho de zigue-zague. Vou pegar na esquina e eu fecho. Daí tu não fecha o lado direito da lista, tá? Deixa livre. E não dá freada, meu. As ganhas. O cara fala que tinha que ser mulher mesmo. O nego ainda acha que... Ah, meu, eu vou lá, ó. Liga que cês negro, né, meu? Tô na quebrada, claro. Três. Eu tô ouvindo. Parei que eu só dito tudo. Descer. O bagulho é... Se Deus quiser. Então vamos embora. Ô, meu irmão, você não bota o dedo na cana, gente. Esperendo. Vai se matar, relaxa. 55, 40, 60, 60 km por hora. Vai se matar, gente, para! Vai se cê, meu! Ô, meu irmão, olha a gente da ponta que não tem vento, meu. A gente passou. Fecha, fecha. Tá louco, olha o carrinho. Tem que andar mais ainda. Não dá nada, tô no terreno. Pode, pode. Vou ficar. Tem que andar mais ainda.